Música Não me peça mais, praticou o sol Eu não sei o que dizer Se quer saber o fim, quem acreditar Eu não sei responder Mas não fique assim, tudo vai mudar Será bem melhor Bem melhor E dessa vez Será bem melhor Se eu disser que vem pra me desculpar Se eu disser que eu errei Não se muda assim Não vou te enganar Dessa vez eu tentei Depender de tudo vai viver Será bem melhor Bem melhor E dessa vez Será bem melhor Bem melhor Bem melhor E dessa vez Será bem melhor Então Tchau Tchau E aí